No programa de hoje temos a presença de Erina Queiroz, gestora da Naturish. Pessoal, confie desconfiando e também entendam quais foram as dificuldades que eu tive e como é que eu criei o sanduíche de metro, que é muito legal. E custo é que nem unha, tem que aparar sempre. Não percam o programa. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti